E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso E de traduções, o moleque tudo que lança é sucesso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Maurício C.D. é sucesso em todo o Brasil Maurício C.D. é sucesso em todo o Brasil C.D. da Vista e o volume 11 Jocando as pedras mais cansantes do planeta C.D. é sucesso em todo o Brasil 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 Não tá nem aí pra mim Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão E eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Por isso que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta a felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Me dá ao conformismo Me dá álcool Me dá álcool Minha álcool, minha álcool, minha álcool Qualquer coisa que contém álcool pode minar Eu tô bebendo a tua, cachaça, whisky, cerveja Só não pode ser cego Mais em um cabelo do Rio Eu sou uniciado em álcool, eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo, pode me dar álcool na garrafa Então se quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar E quando ela passa não tem que não olha Coração de zero a mil na mesma hora É inevitável, mas eu gosto de você Tá escancarado, já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber E quando ela passa não tem que não olha Coração de zero a mil na mesma hora É inevitável, mas eu gosto de você Tá escancarado, já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber Negra linda, meu Deus, para trânsito É o nome dela, menina c... Ela já chega preparada, sua glock não dá falha Essas minas da rajada, quem tem medo fica em casa Ela vem bota no Malibu, com a melhor calça da pitbull Perfume que ela usa, tchua, 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 tchua Não dá pra peitar Essas minas bem trajada, a consciência ficou em casa Doide, doide, doide é quem peita Ela nunca anda sozinha, vagabundo perde a linha Vem chegando de glock na bolsa Os moleque com cara de trouxa Ela foi pro crime de batom na boca E os mano pensando que ela tá de toque Mas respeto com essas garota Hoje tá curtindo, amanhã tá na boca A vida é só ela que sabe, só ela entende Tá na melhor fase Bandida de glock, tenta a sorte, tenta a sorte Bandida de glock, tenta a sorte, tenta a sorte Ela se reúne, vão explodir o carro forte Ela se reúne, vão explodir o carro forte Bandida de glock, tenta a sorte Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber, pode crer Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu cantando na TV Minha mãe me viu cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou O gato acelerou É muita melodia, papai Em passos na água andei A fé eu regrei Fui buscar aquilo que sonhei Hoje é clancho embora Existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção Hoje é clancho embora Existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção Hoje é clancho embora A casa é simples, mas o anjo da morte não entra aqui não A casa é simples, mas o anjo da morte não entra aqui não Já mandei passar o sangue do cordeiro em frente ao meu portão Hoje é clancho embora Existe tanta coisa acontecendo lá fora E a gente segue embaixo dessa linda proteção Hoje é clancho embora E e aí e e E Amém. 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 Amém.